Olá Arasatuba, tudo bem? Hoje eu estou em uma obra de 225 metros quadrados, para mostrar um pouco da qualidade e também da nossa construção. Você que está pensando em ter a sua casa própria, acompanha esse sonho que a gente está construindo com muito carinho, o nosso crente de início. Vamos conhecê-lo? Você também que tem um sonho e quer comprar sua casa própria, mas está com dificuldade porque precisa dar um imóvel, carro imóvel, a Construtora União pega. Estamos no New York Tower, no 9º da área, na sala 920, aguardando você para a gente poder ajudar você a conquistar a casa própria. Construtora União, você sonha, nós eles eles.